Estamos aqui hoje em Brasília, participando do quarto fórum nacional da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico. É um evento que tem a interação das comissões com esse propósito mesmo, dos atletas interagirem e tomarem conhecimento das necessidades de trazer a experiência dele de quadra, de tatame, de piscinas, para o mundo de gestão. O fórum tem uma agenda extensa, são dois dias muito intensos aqui de encontros. A gente faz uma prestação de contas, se é assim que eu posso falar, a gente fala para todos os atletas como foi o nosso ano de 2022, o ano passado, o que a gente fez, o que a gente conquistou, o que a gente alcançou, nossas dificuldades. Esse ano a gente vai ter a palestra da ministra Ana Moser, falando um pouco das políticas públicas de esportes. Nós tivemos um exemplo muito legal, que foi o nosso colega Diogo, que era comissão de atletas e hoje ocupa um cargo de confiança lá dentro do ministério, mostrando como foi importante esse envolvimento nessa representação de comissão, para executar a função que ele executa hoje. Para mim o papel fundamental da comissão é ser o comunicador. É ele ter o diálogo com o governo, ele ter o diálogo com o COB, ele ter o diálogo com as confederações. Não existe nenhum ente que compreenda mais sobre atleta do que a comissão dos atletas. A comissão estuda e debate, discute isso semanalmente. Então ele sabe exatamente as pontas soltas, onde precisa de amar e onde precisa de evolução. A gente percebe a cada fórum que vem, esse é o quarto, a evolução, não só do debate, da organização, do fórum, tudo isso, mas também da evolução de cada comissão de atletas das confederações. E esse ano especialmente a gente está muito feliz, foi o lançamento do curso para comissões de atletas, trazendo muito conteúdo, direcionamentos, para as pessoas que são membros de comissões de atletas entenderem quão importante é essa representatividade. Sempre digo que a ponte que liga o nível que eu estou, de onde eu quero chegar, é sempre um conhecimento ou alguma habilidade que eu preciso desenvolver. Então o intuito do fórum é justamente esse. E além dessa troca de conhecimento, a integração, ela é muito importante. Então nesse fórum a gente programou o jogo das comissões de atletas, que coroou aí essa integração. Valendo 30 pontos, esse ano foi criado a primeira comissão de atletas do mundo. Com uma atividade esportiva que está na veia dos atletas que estão aqui, mas com muita diversão também. O fórum desse ano tem também outra coisa inédita. A gente trouxe presidentes de duas confederações de comissão para darem um relato de como eles amadureceram enquanto representação. A primeira comissão, a gente não tinha essa estrutura, não tinha conhecimento, não tinha nada. E os fóruns fizeram o quê? Abriram os nossos olhos, nos deram mais informações. Tudo que não tinha na gestão anterior, eu desenvolvi agora. E essa estrutura me deu base, me deu norte para eu entender para que lado eu tenho que ir agora. Os atletas que hoje integram a comissão de atletas passaram por uma trajetória esportiva de sucesso. A experiência que eles adquiriram nessa trajetória é fundamental para que eles ajudem no processo de reflexão das confederações e das pessoas que hoje estão nas lideranças sobre o que é ideal de ser desenvolvido nessa trajetória esportiva. Então é um fórum pensado amplamente com um objetivo simples, a gente ter a consciência da nossa responsabilidade enquanto representação de um segmento, representação dos atletas. Nossos colegas que, como nós, dedicou a vida aos esportes para a gente dar as mãos com todos os stakeholders que fazem o movimento olímpico no Brasil e a gente caminhar junto para frente. Nossos colegas que, como nós, dedicamos ao nosso trabalho de sucesso,